De acordo com o IBGE, cerca de 350 mil goianos estão desempregados ou sem ocupação. Por outro lado, as empresas goianas informam que tem vagas sobrando no mercado de trabalho, está sobrando emprego em Goiás. Se sobram vagas nas empresas, por que tem tanta gente desempregada? É o que você vai ver agora na primeira reportagem da série Contrata-se. Essa indústria de embalagens plásticas, que funciona em Aparecida de Goiânia, tem quase 150 funcionários e funciona 24 horas. O ritmo de produção aqui é intenso. As máquinas não param. A demanda por embalagens é grande, mas o aumento na produção trouxe uma tremenda dor de dor. de cabeça para a gerente de recursos humanos. Apesar de tanta gente desempregada em Goiás, Daniela não consegue encontrar trabalhadores qualificados para contratar. No mural da empresa, sempre tem ofertas de emprego. Mesmo para funções que não exigem tanta qualificação, Daniela diz que leva de seis meses até três anos para preencher as vagas disponíveis. A gente já passou seis meses procurando auxiliar de produção. A gente tem uma vaga que está desde 2018, que é de suporte técnico, que é uma pessoa que precisa entender do nosso processo para ir no cliente visitar. Essa vaga está aberta aí já há três anos. Qual salário? Oito mil reais. Não consegue, não aparece candidato com essa qualificação? Não. Para essa vaga, a gente não consegue por falta de qualificação. As ofertas de emprego na indústria são colocadas no mural. São divulgadas na internet e existe até um estímulo para que os funcionários indiquem conhecidos bons de serviço. Essa turma aqui acaba de ser contratada e está passando por treinamento antes de começar a trabalhar. Rodrigo diz que pediu demissão do último emprego, porque não via oportunidades de crescimento. Enviou o currículo para a indústria de embalagens plásticas, através da internet, e logo foi chamado. Aos 24 anos, Rodrigo acredita que agora, finalmente, vai conseguir progredir na carreira. O que me atraiu aqui foi a questão do salário, salário e as condições que foram passadas para mim. Que eles dão oportunidade e nós estamos aí para isso. Como é que você chegou aqui? Via internet. Vi o anúncio na internet e vi as condições deles lá. Mandei o currículo e então eles me convocaram à entrevista. Consultor de recursos humanos, Paulo Henrique seleciona funcionários para mais de 20 empresas em Goiânia. Ele confirma que está sobrando empregos no estado de Goiás. Segundo ele, o problema é que os mais jovens, além da falta de qualificação, não dão muito valor ao trabalho. E contratar funcionários em Goiás não está nada fácil, mesmo quando não se exige nenhum tipo de experiência. Existem vários processos seletivos que a gente abre com experiência, exige experiência. E pela falta de candidatos, a gente acaba fazendo alteração no anúncio, né? E abrindo para treinar, para treinar e capacitar essas pessoas. Nesse caso da pizzaria que vocês estavam selecionando, me conta como é que foi a história desse funil. A gente recebeu aproximadamente mil currículos, tá? A gente fizemos uma pré-seleção onde foram selecionados 200 currículos, entramos em contato com essas 200 pessoas. Veio no primeiro dia sete pessoas. A gente teve que reavaliar alguns currículos, fazer um novo convite, tirando ali a qualificação, abrindo para as pessoas que não tinham tanta competência para a vaga, para conseguir chegar a um número de 14 pessoas. A gente precisaria ir aproximadamente 30 vagas para inaugurar a casa, para inaugurar a empresa. Então, na verdade, o seguinte, das 200 pessoas contactadas, só 14 apareceu? 14 apareceu. E dessas 14, nem sempre atendiam a expectativa contra a vaga. Quem trabalha com seleção de funcionários esbarra em vários problemas na hora de contratar. Baixa escolaridade dos candidatos, pouco conhecimento em atividades simples dentro de uma empresa, dificuldade em cumprir regras internas e a mudança constante de emprego, a chamada rotatividade profissional. Hoje você pega um colaborador aí de 22, 25 anos, que ele tem 20, 30 passagens na carteira. Já tem 30, ele passou por 30 empresas. Então, se você pega aí, eu tenho 39 anos hoje, eu não tenho 10 empresas que eu trabalhei. Eu não trabalhei em 10 empresas com 39 anos. Um jovem de 25 anos já passou por 20 empresas, 30 empresas. Um túnel é muito grande, a rotatividade é muito grande. Ou seja, o problema não estaria só no empregador? Não. É uma geração que busca o tempo todo, mas desiste muito rápido e acaba que ele vai tendo várias experiências. Hoje eu trabalho no ramo de cozinhas, de negócio de alimentação e é o que mais tem, são esse tipo de pessoas jovens, principalmente os fast foods. A gente encontra muito esse mercado de pessoas jovens, esse público de pessoas jovens para trabalhar com a gente. Só que eles não estão preocupados em fazer uma carreira, em serem conscientes ao ouvir um feedback, em crescerem ali. Hoje ele recebe, por exemplo, R$ 1.250. Aparece uma outra oportunidade para ele receber R$ 1.300. Ele vai e às vezes uma outra ele vai trabalhar duas, três vezes mais. E ainda assim ele sai e vai para outra oportunidade. Estudante de engenharia de produção, Vinícius, que acaba de ser selecionado para trabalhar como estagiário, confirma que essa geração de trabalhadores está muito exigente e nem sempre valoriza o emprego. Vinícius confirma o que dizem os profissionais que selecionam funcionários para as empresas. Tem casos de pessoas que querem escolher, gente que quer escolher o emprego ideal. Questões de faixas salariais, seja por questão de jornada de trabalho que para ela não convém, ela quer o que convém para ela, seja questão salarial ou por questões mesmo de jornada, como eu falei para você agora. Escolhe até horário. Escolhe o horário específico. Ah, mas eu não quero trabalhar sábado, mas eu não gosto de trabalhar feriado, eu gosto de folgar. É questão de BH, eu quero pegar um BH tal dia, mas não é assim que funciona, né? Tudo, no caso, tem uma jornada específica e a pessoa tem que seguir aquele protocolo. Experiente em seleção de funcionários, Daniela aponta outros problemas no comportamento dessa geração de trabalhadores. É um pessoal muito imediatista e sem compromisso. Às vezes marca uma entrevista, não comparece e não dá nem uma satisfação, por que não veio. Outras vezes acha uma outra seleção que paga 5% a mais do que o que a gente está pagando e o funcionário que ganha até R$ 1.600, R$ 1.700, ele faz esse leilão, né? Ele acaba saindo, deixando de vir para essa empresa para ir para outra por conta de 5% a mais. Então, acredito que seja isso. Gerente industrial na empresa de embalagens de Aparecida de Goiânia, Luiz Carlos participa do treinamento de quem acaba de ser contratado. Para os novos colaboradores, Luiz Carlos fala da trajetória dele na indústria, onde começou em 2003 como auxiliar de produção. Foi supervisor, gerente de controle e, desde 2018, comanda uma equipe com mais de 70 funcionários. Luiz Carlos aposta na educação, mas cobra paciência de quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho. A geração atual, os nossos filhos, eles têm muita dificuldade em pagar esse preço, em fazer esse que a gente chama de sacrifício, que a gente discute bastante isso aqui, que fala, na verdade, não é nenhum sacrifício, né? Sacrifício ele vai ver lá na frente do que ele não fez, né? Ele vai perceber isso, mas muitas vezes já tardiu ou já perdeu muito tempo com isso. Mas acho que essa questão de pagar o preço pelas situações, de empenho, de querer realmente alguma coisa, mas aquele querer de dentro, né? Falar, eu quero trabalhar, eu quero crescer, mas ter também a paciência para pagar o preço por isso. Eu acho que a nossa geração atual tem muita dificuldade em fazer isso, né? A paciência é um pouco mais curta do que a geração que a gente viveu, né? E diante da falta de mão de obra qualificada, as empresas estão investindo ainda mais na valorização da própria equipe. Mas para um funcionário ser promovido, não depende só da empresa. O funcionário precisa ter paciência, dedicação e mostrar que merece uma oportunidade. Edson Costa conta que sempre quis crescer na empresa. Procurou o gerente em busca de promoção e ouviu que para subir na carreira é preciso estudar e buscar qualificação. A dica do chefe deu certo. De operador de máquinas, Edson foi promovido a líder de equipe. O Edson era uma dessas pessoas que falava bastante, reclamava bastante dessa questão do salário, né? Do quanto ganha, do quanto recebe. E aí ele tinha que fazer muitas vezes duas funções para compor a renda dele, para dar conta das despesas, né? Em um determinado momento, em uma das nossas conversas, a conversa foi assim. Edson, se você não parar um determinado tempo, fazer um sacrifício e se capacitar, agregar valor à sua mão de obra, você vai continuar trabalhando em dois locais para ganhar o que você ganha hoje. Se você para esse tempo, se capacita, agrega valor à sua mão de obra, você vai conseguir hoje, trabalhando em um período só, a renda que você tem nos dois e te sobra mais tempo ainda para continuar investindo em você. Que é o que a gente espera que o Edson continue e daqui a pouco esteja o Edson fazendo o curso superior e evoluindo como líder, como profissional, aprendendo a ser um líder cada vez melhor, né? Levando mais pessoas a esse destino aí também. O que você fez para chegar onde você chegou hoje? Rapaz, muita dedicação, força de vontade mesmo e as oportunidades que a gente teve aqui na empresa, né? E você começou fazendo o que aqui? Quando eu entrei na empresa, eu era auxiliar dos operadores. Aí eu fui evoluindo, eles foram me ensinando nas máquinas e com o tempo eu já virei operador já. E aí com esse tempo eu fui crescendo, foram surgindo as oportunidades e eu fui crescendo futuramente, né? Hoje você já é líder de equipe? Hoje eu sou líder já de equipe, já. E aí, parou? Não, eu estou pretendendo agora fazer uma faculdade agora esse ano. O Luiz já me cobrou isso também, mas não depende só da cobrança dele, é a minha vontade mesmo de crescer mais, né? Futuramente. Ou seja, para crescer tem que estudar. É, se não estudar fica parado no tempo também, né? Tem que estudar. Com tantas vagas de emprego sobrando em Goiás, as empresas fazem de tudo para conseguir contratar funcionários. São tantas vagas de emprego no Estado que as empresas tentam impedir o assédio da concorrência, que está de olho no bom trabalhador. Segundo os especialistas, para o bom profissional não existe falta de trabalho. Diante da escassez de mão de obra qualificada, está surgindo no mercado de trabalho o chamado leilão de profissionais qualificados. Muitos profissionais estão sendo assediados para mudar de trabalho. É o caso do Deusimar, ele tem 60 anos de idade, há pouco tempo trabalha aqui nesse restaurante. Mas como tem muita experiência, já recebeu aí nos últimos dias várias propostas para mudar de emprego. Hoje, por exemplo, se você quisesse sair daqui, quantas portas você tinha aberto para você hoje? Aqui dentro de Goiânia eu teria duas, em Caldas Nova uma. Então as pessoas experientes, qualificadas, estão sendo disputadas de verdade no mercado de trabalho? Estão, estão sendo disputadas. Sempre recebe proposta. Hoje, para você não falta trabalho? Falta não, graças a Deus. Agora, e uma pessoa com tanta experiência quanto o Deusimar? Qual é a explicação para tanta gente desempregada, principalmente jovens? Na sua opinião, qual é? É porque não tem mão de obra qualificada e prática. Porque a prática é a experiência. Depende dos dois. Mas é só a experiência ou você acha que tem um tipo de comportamento que faz com que o jovem não fique muito tempo no trabalho? Tem sim. Temperamento forte, né? Desunião, falta de boa convivência entre equipe. Isso também faz a diferença. Qual é o segredo para que com 60 anos de idade você continuasse sendo disputado no mercado de trabalho? Tenho procurado fazer um excelente trabalho e ter uma boa convivência entre equipe. Para tentar aproximar os trabalhadores das empresas, o Cine Municipal está oferecendo cursos de qualificação em mais de 500 áreas. São cursos rápidos, mas que podem ajudar a encurtar a distância entre as empresas e os trabalhadores desempregados. Afinal, se o trabalhador não tem oportunidade, não vai ter experiência. E se não tem experiência, fica ainda mais difícil conseguir emprego. Nessa leva agora, nós estamos oferecendo 533 cursos que vão desde barbeiro, auxiliares de mecânico, pintura automotiva, até informática básica e intermediária. Até cursos de Excel completo, por exemplo, são oferecidos. E se você está desempregado e procurando trabalho, é bom ficar de olho nas dicas de quem contrata. Insistam mais, não desistam tão rápido, não simplesmente desistam quando tem o primeiro feedback. Aprendam a escutar. Escutar é o primeiro passo para uma carreira de sucesso, por exemplo. E a gente vê pessoas que começaram como auxiliar de serviços gerais, passaram para auxiliar de cozinha, cozinheiros e hoje são excelentes chefes de cozinha. Eu trabalho com alguns que começaram exatamente assim e que hoje são excelentes chefes de cozinha, que tem nome no mercado e que tem um salário muito bom, porque lá atrás conseguiram escutar e agarraram a oportunidade. Legenda Adriana Zanotto